Nos dias 22 e 23 de março, ocorreu o primeiro ciclo institucional sobre docência, no auditório do Centro de Tecnologia. O evento foi uma promoção da Pró-Reitoria de Graduação e do Centro de Educação, com o objetivo de promover formação continuada aos professores da universidade. Uma das principais presenças do evento foi a do presidente do CNPq, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professor, quais foram as principais temáticas abordadas na palestra de hoje? Olha, foi uma palestra focada na questão da ciência, tecnologia e inovação como sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Nós sabemos que qualquer nação desenvolvida no mundo, ela tem sua base, por um lado, na educação e, por outro lado, na ciência, tecnologia e inovação. Então, nós trouxemos aqui, como representantes do CNPq, o pilar da ciência, tecnologia e inovação como sendo o melhor caminho para que o Brasil não só resolva os seus problemas mais críticos e que precisam de ciência para a sua solução adequada, mas também para que o Brasil passe a usar o conhecimento para a geração de riqueza para o desenvolvimento do país. E qual que é a previsão para 2018 do CNPq por incentivo à pesquisa lá nas universidades e no Brasil? Olha, nós estamos com um ano particularmente melhor do que nós tivemos em 2016 e 2017. 2016 foi o pico da crise das agências de fomento, faltou recurso, houve cortes, então nós conseguimos fechar o ano de 2016 com aporte adicional pagando parte das dívidas. Fizemos um 2017 com contingenciamentos muito fortes, mas conseguimos executar integralmente o orçamento e agora 2018, que é a sua pergunta, nós estamos começando com a perspectiva bem melhor. Ainda com falta de recursos, precisamos lutar por mais recursos para ciência, tecnologia e inovação, mas vamos ter condição de desenvolver algumas novidades. Estamos lançando o Edital Universal de 2018 pelo CNPq e vamos lançar alguns programas, como o Programa de Pesquisa em Educação Básica, junto com o MEC, é muito importante para o país. Vamos fazer também um programa para as engenharias e vamos fazer um programa para a área da agricultura, agricultura sustentável, usando então o potencial dos nossos pesquisadores para melhorar a produção agrícola brasileira e desenvolver o país adequadamente. Muito obrigada, professor, e seja sempre bem-vindo ao FSM. Obrigado, eu que agradeço, tudo de bom para o FSM e sucesso para os pesquisadores e alunos dessa universidade. Legenda Adriana Zanotto